E onde veio essa música triste com violino? É o celular do papai! Qual eu nasci na maternidade revista da Magali, na rua número 1, em fevereiro de 1989? Sempre achei o nome dessa maternidade... Tá bem! Era uma vez, na década de 20, um deputado federal chamado Galdinho do Vale Filho, que teve a ideia de criar o Guia das Crianças. Filho! Ei, a geração, os dragões, as tarântulas cabeludas... Não, as tarântulas cabeludas não! Posso continuar? Ah, tem mais! Ufa! Que alívio!